Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Quem acompanha meu canal sabe que eu sou uma pessoa viciada em hidratantes labiais. Não existe nada melhor do que andar por aí com as beias e ser hidratada, não é mesmo? E hoje vocês vão aprender uma receita de como fazer seu próprio hidratante labial caseiro de mel. Nossa, mel é perfeito! O mel é altamente nutritivo pra pele, ele é antioxidante e ele tem a capacidade de regeneração celular. Ou seja, ele é tudo na vida. E é uma receita muito fácil e rápida. Vamos lá? Bom, tudo que a gente vai precisar é cera vegetal, manteiga de cacau, óleo de amêndoas doce, mel e potinhos pra guardar a mistura. Então a gente vai precisar de um vidro pra gente fazer essa mistura. Acrescente duas colheres de cera vegetal, também pode ser cera de abelha, uma colher de manteiga de cacau e uma colher de óleo de amêndoas doce. Agora a gente vai levar essa misturinha pro micro-ondas. Quando você perceber que já virou um líquido, então tire do micro-ondas. Essa mistura costuma derreter bem rápido, então fique de olho. Agora basta acrescentar uma colher de mel. Assim que vocês adicionarem o mel, basta mexer bastante, assim ele também vai derreter. E despeje esse líquido nos potinhos. Cuidado pra não se queimar, hein? Então leve esses potinhos pra geladeira por alguns minutos e seu hidratante labial de óleo de amêndoas doce com mel está pronto. A textura fica linda, sério. E o cheirinho de mel também é perfeito. E com certeza vai te trazer muito mais benefício do que esses hidratantes que vendem por aí cheio de ingredientes ruins. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Dê seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!